Analisamos o iPhone XS, que teoricamente teria experiência com o iOS um pouco atrás do modelo XS Max. Mas nessa análise que você confere agora, não é bem isso o que acontece. A Apple nos surpreendeu positivamente. Olhando por fora, os dois iPhones são idênticos, assim como também por dentro. O mais recente lançamento da Apple traz o mesmo design visto no iPhone X lançado ano passado. Temos um celular com ótimo acabamento em corpo que mescla metal com vidro. A fabricante promete grande resistência, superando todos os iPhones já lançados. Mas é sempre recomendado usar uma capinha de proteção, ainda mais com preço abusivo cobrado por qualquer reparo pela marca. Como é esperado, o iPhone XS é mais compacto do que o Max, sendo indicado para aqueles que não curtem celulares imensos. Ele também é consideravelmente mais leve e entrega melhor ergonomia, mas por ter traseira de vidro, também escorrega com facilidade. Os acessórios que acompanham o aparelho também são os mesmos em toda a linha. Na embalagem encontramos o carregador já conhecido da Apple, cabo com conexão USB em uma ponta e Lightning na outra, fones de ouvido padrão, manuais, chavinha para abrir a gaveta do cartão SIM e adesivos à maçã. A Apple não inclui mais o adaptador para P2 na embalagem. Desta forma, se você não quiser usar o fone que vem junto com o aparelho, terá que comprar o acessório por fora. O iPhone XS manteve a tela OLED estreada com o seu antecessor, o que garante cores vivas e menor consumo de energia. O painel usado é de alta qualidade, entregando um brilho maior que a maioria dos celulares do mercado. Com isso, fica mais confortável de usar o iPhone em ambiente externo, mesmo sob luz solar direta. E assim como seu antecessor, o iPhone XS entrega áudio estéreo com seus dois alto-falantes. O som está mais potente do que antes, aumentando a imersão ao ver vídeos e jogar no aparelho. O fone que acompanha entrega boa qualidade, mas não é muito confortável. O pior é ficar limitado devido à falta de entrada P2. Se você não curte o fone da Apple, terá que comprar o adaptador ou usar um fone sem fio conectado via Bluetooth. O iPhone XS vem com o mesmo processador dos modelos XR e XS Max, mas curiosamente ele apresentou melhor desempenho do que seu irmão maior. Em nosso teste de velocidade, ele não apenas superou o XS Max, como também foi mais rápido do que qualquer outro celular que já testamos, ficando muito acima do OnePlus 5T, que era o nosso atual campeão em velocidade. Em benchmarks, o iPhone XS também humilha a concorrência, conseguindo pontuação alta no AnTuTu e especialmente no GigBench. Em jogos como esperado de um celular da Apple, temos o melhor desempenho possível, tanto em jogos mais leves como Subway Surfers ou títulos mais pesados como PUBG. O iPhone XS roda tudo de forma suave e sem problema. A câmera do XS é a mesma do Max e apresentou um salto considerável comparado aos iPhones do ano passado. No geral, vemos fotos com maior nível de detalhes do que é obtido por smartphones da concorrência. Outro ponto que o iPhone também se destaca é com seu modo retrato, que foi aprimorado com o iOS 12. Aqui vemos resultados mais convincentes do que encontramos em aparelhos da Samsung, Sony e Asus. Contra os flagships da Samsung, o iPhone XS entrega melhores selfies. A câmera frontal também é capaz de gravar vídeos a 60 fps, enquanto a maioria fica limitada a 30. Mas, infelizmente, o celular da Apple ainda continua sem oferecer ajustes manuais para sua câmera. E diferente das gerações anteriores, o novo iPhone agora captura áudio estéreo, o que era um grande ponto fraco comparado ao que os concorrentes entregavam. A qualidade do áudio é boa, mas o Galaxy S9 ainda é melhor. Teste de câmera com o iPhone XS. Além de ser mais rápido do que o Max, a bateria do iPhone XS também rende mais. Apesar de ser menor, o aparelho entrega uma maior autonomia. Tiramos o iPhone da tomada no início da manhã e sua bateria foi descarregar por volta das nove da noite, diferente do XS Max que rendeu quase três horas a menos. Pelo preço cobrado, esperávamos uma autonomia melhor, mas em uso moderado é possível passar o dia inteiro longe da tomada. Outro ponto que o iPhone XS deixa a desejar é no tempo para ter sua bateria recarregada, sendo necessário esperar mais de três horas. O carregador que vem com o aparelho é fraco e não possui tecnologia de carregamento acelerado. O iPhone XS foi lançado com o iOS 12, que sofria com falta de otimização, mas isso foi corrigido com a versão 12.1 liberada no último mês. Os recursos são os mesmos que você encontra no iPhone X e também nos outros modelos de 2018. O iOS 12 entrega ótimo desempenho com excelente fluidez e tempo de resposta, o que é esperado para o celular mais rápido da atualidade. E diferente do que temos em flagships com Android, aqui você tem atualizações rápidas e garantidas por vários anos. Quando o iPhone chegou ao mercado, ele quedou a barreira do que podemos esperar por um celular caro, mas a Apple foi além este ano, pedindo mais de R$ 7 mil pela versão mais básica do XS e passando de R$ 9 mil na versão mais completa. É um valor muito alto a se pagar por um celular, mas é o preço cobrado para se ter o aparelho mais rápido da atualidade. O iPhone XS não apenas entrega excelente desempenho, como também é capaz de registrar ótimas fotos e vídeos. A autonomia poderia ser melhor, mas o seu maior ponto fraco está na memória para ter a bateria recarregada, exigindo que o usuário adquira um carregador mais potente. A falta de entrada P2 também obriga o usuário a comprar o adaptador caso queira usar um fone que não seja o que vem junto com o celular. No geral, o iPhone XS é uma ótima opção de flagship, mas o seu preço super salgado torna o seu custo-benefício complicado. Se você é fã do iOS, realmente não há para onde correr, mas o Android serve para você, há opções no mercado que oferecem um bom conjunto cobrando muito menos do que a Apple. Se você ficou interessado no iPhone XS, aproveite para conferir a oferta do aparelho no link na descrição do vídeo. Confira também a matéria completa no site do TudoCelular com todos os detalhes da nossa análise. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!